O que é a sala de Algarve? O que é a capacidade de assambarcar pessoas para ouvirem falar português, ainda por cima, que é uma coisa que... ok, estou a ser mauzinho. Não, foi uma noite espetacular, foi uma noite que teve muito bem. Em termos humorísticos acho que terá superado as expectativas, em termos de ritmo, de qualidade de textos, etc. E só foi pena em termos de sol rir, a parte do sol não ter sido nos últimos dias realista, não é? Porque poucas vezes me lembro do início do ano ter chovido tanto no Algarve. De qualquer das formas, entendo que foi... pá, estou maravilhado. Estou também já ligeiramente tocado, por causa de um quinta da perseguina, mas isto faz parte daquele final em que normalmente a pessoa relaxa, já está despreocupada e pronto, grava uma coisa destas e acaba por dizer aquilo que lhe vem à cabeça, não é? Basicamente é isso. Sol rir é para repetir uma excelente experiência, já tinha estado na ótica do utilizador, nunca como participante. Espero que se repita, obviamente. E... saúde! Olá! 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 Obrigado.